O trânsito é uma marca das grandes cidades. Durante boa parte do nosso dia estamos inseridos nele, seja como motorista, passageiro ou mesmo quando caminhamos pela calçada. Mas como será que funciona a nossa mente quando estamos em movimento? Será que nos comportamos diferente quando dirigimos um carro, por exemplo? Foi pensando nessas e em muitas outras questões que o Grupo de Estudos sobre Psicologia do Trânsito foi criado aqui na UFPR. Desde 2009, professores e estudantes do curso de Psicologia da UFPR investigam os fatores relacionados aos comportamentos no trânsito. Quem criou o grupo foi a professora Alessandra Bianchi, a partir de uma pesquisa feita ainda no doutorado. Basicamente o grupo se preocupou com duas grandes tópicas. Uma de desenvolver instrumentos, porque nós não tínhamos instrumentos no Brasil para pesquisar na área de Psicologia do Trânsito. Então a gente trabalhou várias vezes com adaptação ou com desenvolvimento de instrumentos novos para cá. E por outro lado, se fez muito trabalho ao longo desses anos focado em jovens. A professora explica que esse enfoque é pelo fato dos jovens serem o grupo de maior risco para mortalidade no trânsito. Além disso, o grupo de estudos funciona dentro de uma universidade, onde a maioria está nessa faixa etária. Melícia está no oitavo período do curso e participa do grupo há três anos. Durante esse período já realizou três pesquisas. Uma sobre as caronas com motoristas alcoolizados, outra sobre a segurança dos ciclistas, e a mais recente sobre a percepção de risco de beber e dirigir. Somos nós que fazemos a revisão de literatura, metodologia, um instrumento, a coleta de dados, a análise, a discussão. Isso a gente acaba fazendo em grupo, às vezes, para também receber a opinião dos colegas, tudo como está indo a pesquisa. Mas nós somos os principais autores da pesquisa, nós em conjunto com a professora. A estudante de Psicologia Ana Paula também está no oitavo período da graduação. A pesquisa dela fala a respeito das melhorias na cidade para o conforto dos pedestres. Para a estudante, participar dessa pesquisa foi um momento único. Eu acho que de uma forma mais prática, ajuda esse aluno a fazer um TCC, ele já está preparado para saber como funciona uma pesquisa. E também para entender como funciona a ciência, estando num curso de uma universidade pública. Além das vantagens para os próprios estudantes, o grupo também se preocupa em levar a conscientização para mais pessoas. A professora Alessandra e a Letícia, que também já fez parte do grupo, produziram uma cartilha chamada Bem-vindos ao Trânsito. O material é uma espécie de manual de sobrevivência para os pais que acabaram de sair da maternidade e ainda não sabem direito como transportar seus filhos de maneira segura no carro. Uma tiragem inicial de 5 mil unidades foi distribuída em maternidades de 12 cidades do Paraná. A iniciativa deu certo e chamou a atenção do Detran, que se comprometeu a imprimir mais 10 mil unidades e distribuí-las pelo Estado. A iniciativa, assim como o grupo de pesquisa, visa lembrar que além dos carros, semáforos e congestionamentos, são as pessoas o principal elemento do trânsito. Música 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 Música